Conta 100% upadas no GTA V, adquira agora mesmo com o Amorim Mods, o melhor e mais completo conta de GTA V para todas as plataformas, link na descrição. E aí família, suave mano? Mano, trazer esse vlog aqui pra vocês, tá ligado? Rapidão, que é o seguinte parça, só pra avisar que amanhã não vai ter vídeo, tá ligado? Mas a equipe MDR ia lançar um vídeo especial de Natal pra vocês, só que mano, a gente percebeu que não vai adiantar lançar por quê, mano? Porque, que nem eu lancei o vídeo que faz o quê? Vocês vão ver se o vídeo é hoje? Então, faz umas 7 horas antes, né? Uma 7 horas mais cedo, eu lancei o vídeo lá que eu cortei o cabelo caboluda, tá ligado, mano? E deu poucos views, mano, eu só dei 10 mil views, tá ligado? E meu canal é acostumado a pegar geralmente 30 mil views por vídeo, mano. Então eu percebi, e toda a equipe percebeu que vocês não tão em casa, né mano? Vocês tão viajando, tão curtindo, vai participar do Natal aí com a sua família, então não compensa a gente ficar gastando conteúdo aqui, se ninguém vai assistir, tá ligado, mano? E mano, eu quero agradecer muito a vocês, tão quase 70 mil inscritos, vocês são muito foda, vocês são pica pra caralho. E daí, é... e como eu não tenho dinheiro suficiente, né? E também não é possível fazer isso, dar presente pra todo mundo, o que que eu resolvi fazer? Isso daí foi uma ideia do Hilário, mano, de eu liberar um mod meu, parça. Então, mano, eu vou liberar um mod pra vocês como um presente de Feliz Natal, né mano? Vai ser um presente simples, né? Um modzinho simples, que vai ser o Cruze, né? O Cruze Sedan, que é o meu Cruze lá do jogo, né mano? Eu te resolvi pra gravar lá os vídeos, e... pra quem acompanha o canal, tá ligado que o meu Cruze deu o PT no motor, né mano? Então, eu tô arrumando lá certinho, só que eu vou vender ele, que eu tô com um carro chave, que eu vou mostrar pra vocês já já, mano. Pra quem acompanha o canal, tá ligado que carro que eu vou pegar. E mano, eu vou disponibilizar, aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link pra download do Cruze Sedan, fechou? E mano, obrigado mesmo, só tenho a agradecer a vocês pelos 70 mil inscritos, vocês estão me dando um apoio do caralho. Meu Facebook, cara, meu Facebook pessoal, tá na descrição também, vai lá, me adiciona lá, vamos trocar ideia, só que é o seguinte, é muito difícil eu responder a galera pelo bate-papo, véi, porque tem muita mensagem e eu não consigo responder todo mundo. Só que às vezes eu faço uma postagem lá, a galera pede salve pelos comentários da postagem, e eu respondo salve lá, fechou? E mano, deixa eu mostrar pra vocês um novo visual, eu quero agradecer ao Rocks for Fun, mano, ele me ajudou muito, fez um visual muito chave no canal, ficou brabo demais, tirou aquele visual rosa, que já faz mó cota, tipo, mais de um ano que eu tenho aquela porra, né? Mas deu uma atualizada monstra no canal, ficou chave, mano. E, pô, véi, só tenho a agradecer. E mano, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui, esse aqui, ó, esse aqui é o meu novo microfone, eu não fiz um unboxing, né, mano, quando eu achei necessário fazer um unboxing desse microfone. Só que esse aqui é o meu microfone, né, o profissional que comprei, da Arcano, condensador, é muito bom, como vocês já viram aí, ele é muito bom mesmo pra gravar o vídeo. E, véi, saca só, tem mais produtos chegando aí, mano, graças a vocês, o canal tá crescendo, então eu tô conseguindo investir pesado nos equipamentos, tá legal? Tem mais coisas chegando aí, vai chegar um suporte novo pra esse microfone. Se Deus quiser, mano, lá pra janeiro ou fevereiro eu vou comprar um notebook gamer. Pra que que eu vou comprar um notebook gamer, mano? Você vai falar, poxa, você tem um PC que é fortinho, dá pra rodar bastante coisa, pra que você vai querer um notebook gamer, mano? Mano, é o seguinte, eu quero um notebook gamer, parceiro, que quando eu for viajar, tá ligado? Quando eu for pra outras fitas aí, fazer outros rolês, eu quero ter um notebook pra poder continuar postando vídeo do GTA, né, mano, que vai rodar GTA, e também pra fazer a renderização de vídeo, né, mano, que eu vou utilizar pra gravar vlog pra vocês, né, então tem um notebook foda, né, um notebook potente, dá pra fazer a renderização, edição e enviar pro YouTube pra vocês assistirem, fechou, mano? Então se liga. Só vou mostrar uma paletinha aqui do meu PC rapidinho mesmo, né, véi, eu preciso fazer um vídeo, um vídeo focado só nas minhas configs do PC, é que agora meu PC tá muito sujo, véi, até faz um tempinho, eu tô sem tempo, cara, eu tô trabalhando muito, tá foda, eu tô sem tempo pra fazer esses bagulhos, eu preciso limpar meu PC, eu preciso comprar um novo watercooler, que eu tinha um watercooler, só que o watercooler deu problema, agora eu tô usando um cooler, né, mano, um coolerzinho de merda ali, que tá dando pra segurar, mas esquenta muito, então eu preciso pôr um novo watercooler, quando eu fazer essas alterações novas no PC, aí sim eu vou trazer um vídeo focado nele, tá ligado? Então sai com ação, mano. Esse aqui é o microfone, né, o Arcano, meu PC lá que fica mudando de cor, né, mano, eu coloquei o sistema de LED nele, que fica mudando de cor, muito bravo, e mano, aqui no canal, vocês vai ver, ó, deu só 10 mil views, mano, e geralmente dá, ó, geralmente dá 28 mil, tá ligado? 28 mil, aí você chega aqui 27, e dá muitos view, cara, muitos view mesmo, ó, 36, 38, 51, 43, e hoje deu só 7 mil. Então, mano, é por esse motivo que a gente não vai postar vídeo domingo, né, mano, a gente ia fazer o especial de Natal, e qual que ia ser a surpresa aí do nosso especial de Natal? Eu converti uma, um, um macha, macharrete não, velho, como que chama? Eu converti um trenó do Papai Noel, mano, converti um trenó, né, ele ia dar um rolezinho de trenó, talvez a gente até grave um vídeo na próxima semana, né, dando um rolezinho de trenó, naquele vídeo que a gente faz sempre, que é GTA V Mods, né, que a gente grava zoando com os mods lá, a rapaziada toda. Tamo aqui no TS, ó, como vocês tão vendo, o TS aqui, a galera tudo aqui, todo mundo mutada, né, a gente tava trocando uma ideia até agora, velho, mas mano, é isso aí, velho, agradeço muito a vocês, aqui na descrição vai ter o link pra download do Cruze, mano, esse é o meu presente pra vocês, de Feliz Natal, mano, espero que vocês gostem, pra vocês poderem jogar aí com o seu GTA, dar uma chaveada com o Cruze, demorou, mano, e cara, não tem mais nada pra falar, velho, só agradeço mesmo, velho, nunca pensei que a gente ia chegar nessa meta de 69 mil inscritos, quase 70, porra, 70 mil, velho, falta a pôr pra nós bater 100k, velho, cê é louco, velho, bater 100k, vou pegar a placa de 100k, que é um sonho que eu sempre tive, mano, imagina, colocar a placa de 100k aqui em cima, velho, já tem esse daqui, né, do Pink Floyd, aí tem do Desce a Letra ali, aí eu vou dar um jeito de arranjar o espacinho, mano, pra pôr aqui, ó, tá ligado? Colocar de 100k aqui, assim, ó, nossa, vai ficar chave, mano, na moral. E mais projeto que eu tenho, se eu mandar, tipo, o ano que vem, né, mais projeto, é criar meu estúdio, é, pra que que eu quero criar um estúdio? Vai ser um estúdio pequenininho, né, não vai ser aquelas coisas, porra, que estúdio foda, mas é um pequenininho mesmo, vou pegar um espacinho pequenininho que tem aqui no fundo de casa, vou fazer um estúdio pequenininho, colocar as espumas pra selar o áudio, que aí, mano, dá mais qualidade pra vocês, tá ligado? É um estúdio de áudio, não fica aquele chiado de fundos, passar impiando, cachorro latindo, tá ligado? Ah, fica de boa, fica filézinho. Então, mano, meu investimento aqui, todo o dinheiro que eu tô recebendo do canal, é pra investir no canal, tá ligado, véi? Aí, quando eu quero comprar alguma coisa minha, é nesse trampo que eu tô fazendo, tá ligado? Eu tô trabalhando aí no mercado, e com o dinheiro desse serviço aí, é onde eu compro as coisas pra mim. Agora, pro canal, é o dinheiro do canal que eu recebo, e vou lá e compro os equipamentos, fechou, mano? Então, fique ligado, mano, se você não é inscrito, se você é novo aqui no canal, se inscreve, que você vai curtir pra caralho. Temos muito projeto aí pela frente, vou trazer muita coisa nova pra vocês. E, mano, se vocês tiverem alguma ideia de série, tá ligado? De algum jogo, algo do tipo, deixa aqui na descrição também, que eu vou avaliar. Descrição não, né? Nos comentários, que eu vou avaliar o seu comentário. Eu não tô respondendo a galera nos comentários, mas eu sempre tô lendo, e quando eu acho o comentário da pessoa muito importante pro canal, eu sempre fixo ela ao topo, tá ligado? Pra todo mundo ver e dar like no comentário dela, tá ligado? Então, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal a todo mundo, mano. Um próximo ano novo aí, que vocês consigam conquistar a meta de vocês, consigam realizar o sonho de vocês. E é isso aí, mano. Só tenho a agradecer a vocês, sem vocês eu não sou nada. E tamo junto, tá? Mandar um abraço também pro LP, pro Rox, pro Alan Bida do meu saco, que é o Alan Presic, pro Hilario, pro Vitim, pro VTK que tá entrando na equipe agora, pro Tid Gamer também. E, mano, e tem mais gente também aí, da Mui Games, que ele é foda pra caralho também, mano. Mano, se eu esqueci alguém de falar, se eu esqueci de falar alguém aqui, mano, me desculpe, mas a equipe toda do MDR, os cara é pesado, os cara é gente fina, mano. E é sempre assim, crescendo junto e sem pisar em ninguém, tá ligado? Nós é desse jeito, mano. Eu não curto pisar no zoo, nós temos que crescer junto, porque tem que ter humildade na parada. Se não ter humildade, irmão, não vai pra frente, tudo. Então a gente sabe muito bem disso e você tá ligado como que é, né, fechou? Então, mano, espero que vocês tenham gostado desse presente aí, um cruze pra vocês, fechou? Não é um cruze de verdade, mas é um cruze do jogo e dá pra vocês curtir, tá ligado, mano? Então é isso aí, um forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Falou!